Para o PNLD 2022 Educação Infantil, a FTD Educação elaborou obras com diferentes abordagens e estruturas, valorizando o repertório e as experiências das crianças. Vamos conhecer agora a coleção Porta Aberta. Porta Aberta traz conteúdos lúdicos que contribuem para o desenvolvimento e a construção do conhecimento de crianças da creche e da pré-escola. As propostas são variadas e adequadas a diversas realidades, possibilitando que, a partir de diferentes vivências, as crianças ampliem suas experiências e aprendizagens. Porta Aberta creche traz práticas educativas para o docente aplicar com crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. O material valoriza o protagonismo do aluno e a autonomia do professor e do gestor. Para a creche, a coleção apresenta o manual do professor impresso em dois volumes. Além do material digital para o professor e para gestor, com PDF e vídeo-tutoriais. Porta Aberta pré-escola aborda temas que proporcionam experiência significativa aos alunos. As propostas de ensino oferecem às crianças a oportunidade de participar de práticas sociais de leitura, escrita, escrita e oralidade. Dessa maneira, elas vão brincar, cantar, observar, ouvir histórias, sons, contar e explorar o mundo ao seu redor. Para este segmento, a coleção entrega o livro do estudante em dois volumes. O manual do professor impresso também em dois volumes. Além do material digital para o professor e o material digital para gestor, com PDF e vídeo-tutoriais. O Guia de Preparação para a Alfabetização também faz parte desta coleção, que apoia o planejamento e as práticas dos professores da pré-escola, oferecendo recursos para a preparação para a futura alfabetização formal. Com versão impressa e versão digital em PDF, o Guia é estruturado em Literacia e Numeracia, Quadros Programáticos e Avaliação Formativa, PNLD 2022, FTD Educação, um novo olhar para a aventura de ensinar e aprender. Saiba mais em pnld.ftd.com.br Ainda bem. Bem, a próxima. Aplausos. 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 Obrigado.